E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Gente, Android 15, eu não ia fazer vídeo pra falar do Android 15 não, porque as coisas estão bem recentes, tá? Mas já tem gente aí especulando quem vai receber Android 15, quem não vai. Gente, o Android 14 tá atualizando agora, tá? Aí eu vou aproveitar esse vídeo aqui, jovens, pra falar sobre atualizações, versão de Android, como é feito o lançamento e várias outras coisas aí que acho que a galerinha, mesmo que a galera não queira saber, ô gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Tem uns negócios que estão acontecendo aqui hoje em dia, tá? No mundo do YouTube, que a galera tá querendo acreditar no que eles querem acreditar. Tá? Então, nós vamos trocar essa ideia aí e já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Teve uma vez, teve um cara que falou assim, mas vocês pedem like e inscrição no início do vídeo, deixa a gente ver o vídeo primeiro, deixa a gente ver gostar. Ô velho, a gente pede porque faz parte, tá? E no pedido tem gente que só inscreve o que a gente pede, tá? Então, vai lá. Beleza, jovens, vamos à vaca fria. Versão do Android. Jovens, vamos lá. Tem várias empresas aí que prometem 5 anos de suporte. O que é os 5 anos de suporte, tá? 5 anos de suporte, geralmente, eles vêm com 3 versões de Android e 2 anos de atualizações de segurança. Beleza? Vamos lá. Celulares mais caros atualizam mais. Isso é de qualquer empresa, tá? Eu nem vou citar a empresa aqui, porque não adianta, tá? Não adianta. A Xiaomi era que menos atualizava versões de Android, tá? Ela é que menos atualizava versões de Android. Só que a partir desses lançamentos de agora, ela está prometendo 3 versões de Android para todos os seus dispositivos. Isso é muito bom, tá? E eu vou explicar porquê, nesse vídeo também, eu vou explicar porquê tem aparelhos que mantêm a mesma versão, tá? Vamos lá. Jovens, é o seguinte. O Android, jovens, ele é versátil, tá? Ele é versátil. Você consegue fazer muita coisa no Android e tal. Mas isso tem um preço. O fato do Android ser open source, ele tem um preço, tá? Mesmo que você fale, não, o Android é a plataforma mais barata que existe. É e não é. O Android tem um preço, certo? O preço do Android é o quê? Ficar obsoleto mais rápido. Como assim, Ciro? Deixa eu explicar pra vocês. O celular que era a pica das galáxias em 2020, hoje ele não passa de um celular desatualizado e descontinuado. Nenhuma empresa atualiza mais os seus aparelhos do que a Apple, porque ela tem apenas um modelo, um sistema. É só iPhone. Ah, Ciro, mas não sei o quê. Gente, esses dias pra trás eu tava até conversando com o blindado e eu vi uma live do Vertão, tá? Ele tava fazendo uma live sobre o Galaxy S24 Ultra, pá. Gosto demais do canal do Vertão. Cara, gosto demais do Vertão. Sério mesmo, gosto pra caramba. Um cara que eu queria conhecer pessoalmente. Era show de bola. E ele tava falando, teve uma galera que tava lá nos comentários, chorando, tá? Reclamando que o Galaxy S20 FE não vai atualizar pra One UI 6 e nem Android 14. Gente, as reclamações são as mesmas do lado de cá. Quando eu digo do lado de cá, é da Xiaomi, tá? As reclamações são as mesmas. É a mesma reclamação, tá? Por quê? Por quê, Jóvis? Quem tem um tem medo. E Android, Jóvis, ele fica obsoleto mais rápido. Esse é o preço do Android, tá? Tá aí, começou o Developer Preview, a primeira Developer do Android 15. E já tem gente especulando. Gente, quem vai atualizar? Quem não vai? Quem vai ser? Quem não vai ser? E isso aí, Jóvis, já gera um transtorno. Por quê? Eu tô falando que quem tá fazendo esse tipo de conteúdo tá errado? Não, de forma nenhuma. Conteúdo é conteúdo, tá aí. Pra ser feito. Só que, eu acho que o pessoal que já vai levantando essa hipótese, quem vai atualizar, quem não vai, quem vai ser, quem não vai ser, já começa a fazer aqueles mais emocionados, a começar a sofrer com antecedência. Eu mesmo já fiz vídeo. Eu não vou mentir pra vocês não, vocês vão ver aí. Mais vídeos, Android 14, quem vai atualizar? Mas depois eu pensar, a gente vai criando uma certa maturidade, a cabeça vai ficando mais branca, e a gente vai começando a pensar, será que é a hora de você falar um negócio desse? Teve vários aparelhos de várias marcas diferentes aí, que tiveram as suas atualizações simplesmente barradas, e estavam dentro de cronogramas para atualizar para as versões mais recentes do Android. E aí, do nada, as empresas foram lá e cortaram. Esse cara não vai atualizar por causa disso, disso, daquilo. A linha M9 inteira foi assim. A linha M9 inteira foi assim, tá? Bom, eu vou colocar um gráfico na tela aí, pra vocês entenderem, tá? Como é que funciona a versão, as atualizações do Android, tá? Como é que vai funcionar a preview do Android. Então, olha aí. Developer previews, fevereiro e março. Beta release, tá? A beta release, o que é a beta release? É aquela beta que já tem ali quase todas as funcionalidades. Quando eu digo pra vocês quase todas as funcionalidades, é assim, já tem recursos beta, recursos de teste, assim como tem na Xiaomi também, tá? Então, essa beta release, ela é isso. É aquela onde testam os novos recursos e tals. em julho, em junho e julho, tá? E até que eles não colocaram no resto, mas vai ser o resto do ano, é a estabilidade da plataforma. Ou seja, já vai começar a sair versões estáveis, tá? E o final release é ali no final do ano, é quando vem o lançamento dos novos aparelhos, dos novos dispositivos, e aí as grandes da tecnologia começam a lançar os novos aparelhos, com as novas versões, uma HyperOS 2, uma One UI 7, tá? E aí é onde começa a atualização mesmo dos dispositivos, que não são os Google Pixel. Aqui, Jóvis, tem uma informação muito importante. Este gráfico, ele é do Google Pixel, tá? Não leva esse gráfico aqui pra... Ah, esse gráfico aí é da Xiaomi, é da Samsung. Não, esse gráfico é do Google Pixel. Jovens, existem testes de developers para as outras marcas, Xiaomi, Samsung, que geralmente são disponibilizadas para os topos de linha. Eu ia fazer um vídeo aqui, Jóvis, mostrando como é que é o Android puro, tá? O que que é isso? O que que eu ia fazer? Eu ia pegar aquele recurso, que eu já até fiz vídeo aqui, tá? De DSU Loader, tá? Só que, como o Android está virando, o DSU Loader desativou em todos os aparelhos. Então, provavelmente, daqui a um tempo, quando chegar ali em junho, em julho, o DSU Loader, você já vai poder pegar uma preview do Android 15. E, com certeza, eu vou trazer vídeo aqui pro canal, tá? Se eu conseguir fazer isso, eu vou trazer vídeo aqui pro canal. Mas, então, é isso. Agora, Jóvis, eu vou falar com vocês questão de atualização, tá? Vamos lá. O Galaxy S20 FE, ele foi lançado no Android 10. Ele recebeu 11, 12 e 13. Três versões de Android, tá? Ele tem mais dois anos de suporte. Ou seja, recebeu 13 anos passados, ele tem esse ano de suporte, 2025 de suporte. Pronto. Acabou. Ele entra no famoso EOL, tá? Esses são os cinco anos de suporte. Quando a empresa fala, eu vou te dar cinco anos de suporte, pode ver que o suporte e versões de Android não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Vou pegar aqui o Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro foi lançado no Android 10. O Poco X3 Pro foi lançado no Android 11. Ele recebeu o Android 12 e o Android 13, que era política de atualização da Poco, que é duas versões de Android, quatro anos de suporte. Da Poco, a linha Poco X, ela tinha essa política. Acho que até o X5, ela tinha essa política. Duas versões de Android, dois anos de suporte. A linha Poco agora, que eu acredito que vai começar com o Poco X6, ela tem três versões de Android, dois anos de suporte. São cinco anos de suporte. Tá? Por isso que eu falo com vocês, se vai comprar um aparelho, já compra na versão mais atualizada. Porque esse negócio de uma versão atrasada, gera inúmeros problemas. Vou falar outro problema que está gerando aí. Teve muita gente, eu vi uma coisa que foi favorosa, que foi o cara fazer um vídeo sobre a atualização do Xiaomi, do Redmi Note 12 Pro 4G, e falar que o estagiário lançou a versão para ele com o Android 13. Está errado. Jovens, o Poco, o Redmi Note 12, Pro 4G, foi lançado na MIUI 13 com Android 11. Ele recebeu, o que a linha Redmi Note 11 vai receber. Versão Android 12, Android 13, HyperOS no Android 13, que é, a política de atualização, para esse aparelho. a Samsung é uma das poucas empresas que no lançamento do aparelho, ela fala quais os aparelhos e quantas versões de Android, quantos anos de suporte ele vai ter. Por exemplo, o Galaxy S24, ela já falou, são quatro versões de Android e mais dois anos de suporte, então são seis anos de suporte. Já a linha básica, são três versões de Android e dois anos de suporte. Então, ela já fala, é muito importante, você vai comprar um Samsung, procure saber quantos anos de suporte esse aparelho vai ter. Geralmente, a Samsung divulga quantos anos de suporte o aparelho vai ter. Mas, jovens, por outro lado, presta atenção no que você está comprando. Se você comprar um A05S, que vem ali com o Snapdragon 680, e já está vindo no Android 13, ele vai transar para o 14, para o 15, para o Android 16. Será que o Android 15 já vai ser muito para ele? Provavelmente sim. Então, você tem que pensar na logividade também do aparelho que você está comprando. Não adianta. Ah, eu vou comprar um Galaxy A5S, que está custando menos de mil reais, e vai receber até o Android 16. Mas, o processador dele é uma carroça. Então, será que lá para o Android 15 e 16, esse aparelho vai estar valendo alguma coisa na fila do pão? Aí é que está. entendeu? E outra coisa também que eu ia falar, gente, pelo amor de Jesus Cristo, quando eu falo do Android ficar obsoleto mais rápido, é o seguinte, uma das coisas, das promessas do Android 15, é as promessas que vem toda versão de Android. Ah, melhor estabilidade, melhor gerenciamento de memória RAM, melhor gerenciamento de memória UFS. UFS. Por que isso? Porque toda versão de Android, o Android, por ser open source, ele vai sofrendo modificações em mãos de terceiros e até mão de empresas, né, que soltam o Android aí para geral. E isso, jovens, gera um problema muito grande porque ele chega lá na frente pesado para caramba. hoje em dia, se você comprar um celular de 4 GB de RAM, isso aqui é bobo, cara. 6 GB de RAM é o mínimo para você ter uma experiência minimamente decente é 6 GB de memória RAM. Enquanto, lá na Apple, você está tocando top de linha com 6 GB de RAM. Tá? Isso, jovens, não dá para comparar. Eu falo aqui o tempo todo, não dá para comparar iPhone com Android. não dá para comparar iOS com Android. São duas plataformas completamente diferentes. A semelhança entre as duas é que roda no dispositivo móvel. É isso, tá? Então, essas são as informações que nós temos, tá? O Android 15, ele vem prometendo mais a questão da estabilidade do sistema e do gerenciamento de RAM do que as próprias modificações em si. Gente, lembra do gráfico que eu mostrei? as modificações mesmo do Android do Android 15, elas vão vir lá na beta release. As primeiras versões vão ser basicamente o Android 14, tá? Com o outro nome. Eles não mudam nem a logo, cara, quando é assim, cara, eles não mudam nem a logo do negócio. Mas, é isso aí. Beleza? Bom, jovens, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. e por favor, jovens, presta atenção nesse vídeo aqui, o mundo não é do jeito que você quer, o mundo é do jeito que ele é, tá? Cada empresa trabalha o seu processo de atualização e você pode ter certeza, não é pra te beneficiar, tá? As empresas trabalham o processo de atualização, não é pra te beneficiar. E você tem também que entender a questão das linhas dos aparelhos. Linha S da Samsung é linha topo de linha. Linha M da Samsung é linha intermediária e linha A da Samsung é linha de entrada. Linha Xiaomi da Xiaomi é topo de linha. Linha Poco é intermediária. Linha Redmi é entrada. Eu já fiz até vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Mas é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.